Muitos de vocês conhecem a minha história e sabem que eu fui aprovado em 15º lugar no TRT da 23ª região. O que poucos de vocês sabem, na verdade, ou pelo menos não param pra pensar, é que eu provavelmente não era a 15ª pessoa que mais sabia o conteúdo daquela prova. Na verdade, eu presumo, eu imagino que eu não tava nem entre os 100 que mais sabia. E eu imagino isso porque conversando com outras pessoas que também foram aprovadas, que estudavam pra prova de magistratura, que estudavam há bem mais tempo do que eu, eu notei como eu tinha um déficit em direito do trabalho, processo do trabalho, que representava muito da minha prova e até em outras matérias também em relação a eles. Déficit que eu tive que correr atrás quando eu acabei virando assistente de juiz e eu tive que estudar muito mais direito do trabalho, processo do trabalho, pra poder conseguir minutar decisões e tudo mais. Mas a pergunta é, como eu consegui ser aprovado na frente de tanta gente que sabia com certeza mais o conteúdo do que eu? Eu tinha estratégia, estratégia de prova, eu sabia fazer uma prova de múltipla escolha, eu entendi a cabeça da minha banca e é exatamente isso que eu quero te passar no vídeo de hoje. Nesse vídeo de agora eu vou te mostrar 5 estratégias de prova de múltipla escolha que certamente vão alavancar as suas notas. A primeira dessas estratégias veio de um curso meu que na verdade nem era um curso de técnicas de estudo, era um curso de direito administrativo. Esse professor não sabe o quanto ele mudou a minha vida, chama Gustavo Kinoploch. Na verdade ele sabe porque um dia eu agradeci pra ele por mensagem no Facebook na época, no saudoso Facebook. Eu falei pra ele, cara, você mudou minha vida com o que você ensinava de estratégia, de resolução, de questões de prova. E ele sempre falava uma coisa que é muito verdadeira, cuidado com a letra A. A letra A, ela é a letra das pegadinhas das bancas. Obviamente a banca sabe que tem muita gente apressada que não lê o item B, o item C, o item D, que quando vê uma resposta que bate muito com aquilo que estudou, que pelo menos parece bater com aquilo que estudou em casa, na letra A, se apaixona pelaquela letra, casa com aquela letra e vai-se embora. E isso é um prato feito pras bancas que, maldosas, são maldosas mesmo, mas elas estão no papel dela, elas têm que selecionar. Colocam as pegadinhas, aquelas que parecem com a resposta certa, logo na letra A. Então cuidado com a letra A. Cuidado pra não marcar a letra A e pular pra próxima questão, ou marcar e ler apressadamente a letra B, C, D e E, porque muitas vezes você vai estar caindo na pegadinha que a banca deixou pra você ali. Outra coisa que é uma estratégia de prova e que você deve levar pra sua vida é não leve uma questão pro pessoal. E o que é que eu chamo de levar uma questão pro pessoal? É aquela questão que você começa a ler, fica em dúvida entre duas, três, não tem certeza ainda, mas você fica perdendo tempo nela, perdendo, perdendo, perdendo tempo, que você poderia estar acertando e ganhando ponto muito mais fácil em outras questões ao longo da prova. E não faz um círculo nela e pula logo pra próxima. Você tem que ir pra cada prova com estratégia de prova. Estratégia é saber quanto tempo em média você tem pra gastar em cada questão. Deu tempo, não soube o que responder, ficou em dúvida entre duas, três, marca ali com a bolinha, pula pra próxima, não se apaixona pela questão, não gasta a sua prova toda naquela questão, porque não vale a pena, existem muitos outros pontos pra serem ganhos. Gastou seu tempo naquela questão? Circula, próxima questão, sem sofrer. Terceira coisa que depois que eu percebi, deu um start na minha mente e que quando eu não colocava em prática eu me arrependia muito, é, na dúvida, não mude o item que você escolheu previamente. Claro que eu não tô falando aqui de não ler a questão direito, de você não enxergar um exceto que tinha no enunciado da questão, de você, às vezes, não entender o que a questão quis e pensou em marcar um item e depois que leu melhor a questão viu que era outro, claro que não. Mas se você leu, se você compreendeu o enunciado e se você pensou em um item, cara, confia nesse item e deixa esse item até o final. Sabe por quê? Existe um livro que chama Rápido e Devagar, e lá ele fala que o nosso cérebro processa informações no inconsciente mais rápido do que no consciente. Então, antes de você conseguir racionalizar a razão pela qual você escolheu aquele determinado item, aquele determinado item já tinha sido escolhido pelo seu cérebro inconsciente. E às vezes você começa a procurar um pelo e ovo, às vezes você começa a dizer, não, mas veja bem, não era bem assim, talvez a banca esteja querendo dizer isso e aquilo e tal. Não, cara. Cara, na maioria das vezes, quase que 100% das vezes, aquele seu primeiro item tava certo e se você mudar, você vai se arrepender. Já deixa aqui nos comentários se isso já não aconteceu com você. Você mudou o item daquilo que você tinha pensado, achando que a banca tava ali querendo lhe pegar, uma pegadinha e tudo mais e tal, e quando você for olhar o gabarito, você fala, puta, cara. A quarta coisa é, não existe chute completo na sua prova. Você sempre tem a capacidade, se você estudou minimamente aquela matéria, de eliminar pelo menos um item, aquele que o cara coloca só pra encher a questão, que todo mundo sabe que não era a questão certa a se marcar. Então, se você elimina um item de 5, pô, você já dá um pulo de 20% pra 25% de chance de acertar a questão. Ah, não é muita coisa, mas pô, é melhor ter esse 5% a mais no seu bolso do que não ter. Eu vejo muita gente que conta a quantidade de itens que tem em cada uma das letras na sua prova e depois sai chutando as demais em uma letra só. Isso daí não tá de todo errado, tá? Mas se certifique de pelo menos eliminar aquela esdrúxula, porque às vezes você escolheu justamente aquela letra que você, se tivesse dado uma lida na questão, claramente não marcaria. Então, não custa nada. Dá uma lidinha e tira pelo menos aquela que você tem certeza que não seria o item certo antes de chutar. E como última e grande dica que pode arruinar a sua prova, mesmo que você tenha estudado muito bem, mesmo que você tenha todo o conhecimento do mundo, é cuidado ao marcar o seu gabarito e na forma de marcar o seu gabarito. Presta atenção nisso daqui que eu vou te falar. Marca o gabarito sempre todo de uma vez. Não pula questões na hora de marcar o seu gabarito. O que eu chamo de pular questões na hora de marcar o gabarito? Digamos que você, naquela nossa estratégia de prova, chegou na décima questão e você viu que você não sabia aquele conteúdo ou que você não chegou a uma resposta. Você marcou ali com a bolinha, pulou para a décima primeira e continuou fazendo a sua prova. Na hora de marcar o seu gabarito, você não vai marcar da 1 a 9, que você já sabe a resposta, pular para a décima primeira e continuar marcando para depois ir lá na décima e olhar e dizer assim, pô, vou marcar a letra C, letra D... Não. Você chegou na décima, no momento de marcar o gabarito, esse é o último momento para decidir o que você vai colocar ali. Porque se você pular para a décima primeira e você fizer isso em umas três ou quatro questões, que é mais ou menos o que você não sabe ali de uma prova, se você tiver ido bem, sabe o que corre o risco? Corre o risco de você, por um descuido, marcar a décima primeira na décima e aí você vai matar toda a sequência da sua prova. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez com pessoas que estavam preparadas. E aí, quando elas se deram conta, já tinham pedido mais de uma questão e isso fez, pô, total diferença, né? Porque, digamos, a pessoa se dá conta ali na décima quinta, já pensou? E aí você já perdeu cinco questões, você vai marcar o resto, mas numa prova de tribunais, por exemplo, que você tenha uma margem de erro muito curta, adeus a essa prova, mesmo que você tenha feito uma excelente prova, você vai perder. Então, cara, não negligencie essas dicas, que eu tenho certeza que isso pode alavancar e muito as suas chances de ser aprovado no concurso, ainda que você não seja a pessoa que tem mais conhecimento, assim como eu provavelmente não era o décimo quinto na minha prova, beleza? E vamos deixar uma meta de likes aqui pra esse vídeo. Se esse vídeo bater mil e quinhentos likes, pô, eu vou mostrar a estratégia que só tem nos meus cursos de como eu utilizava a última semana, a semana da minha prova, pra alavancar a minha nota e pra conseguir reviver o monte de matéria que eu tinha visto nesses últimos seis, oito meses em uma semana e conseguir chegar muito mais fresco na hora da prova, beleza? Então, clica no botão de gostei, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário também, porque isso ajuda e dá uma olhada nos links dos meus cursos aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Até mais.